Opa, rapaziada de TAPES e região, 30 de março, sexta-feira, eu e Mauro Rubim vamos fazer um acústico agradabilíssimo, com belas canções. Parador, pub, 30 de março, sexta-feira. Aí está. Compre seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com.br No início da tarde desta segunda-feira, um veículo Siena Prata parou sobre a calçada da Rua Flores da Cunha. Conforme relatado pela condutora do veículo, ao desviar de um ciclista, a mesma acabou colidindo contra um carro que saía de uma vaga do estacionamento oblíquo. Após a colisão, o veículo Siena parou sobre a calçada, destruindo uma lixeira. Não houveram feridos, apenas danos materiais. Não houveram feridos, apenas danos materiais.